Tá aí, gente. Agora a gente vai falar sobre influenciar. Outra palavra forte no momento, pra uns tendência, pra outros modinha, mas parece que veio pra ficar mesmo. Falamos de empoderamento num outro sentido. Vamos falar de influenciar também, porque às vezes a gente fica muito bitolado ali, fechado. E aí tem esse movimento super forte nas redes sociais, do digital influencer. Mas olha, é legal a gente parar pra pensar sobre isso. Saem do conceito das celebridades e entram em cena os influenciadores. Mas o que é influenciar alguém de verdade? Influenciar a ponto de mudar a vida de outras pessoas. É isso mesmo que nós vamos falar agora com três perfis. De novo, mulheres. Yes! Delas que estão fazendo a diferença, estão fazendo um movimento super legal dentro e fora da internet. Porque influenciador não é somente aquele que está nas redes sociais. Pelo contrário, às vezes você está causando a diferença aí dentro da sua escola, né? Dentro do seu bairro. Não tem tantos seguidores assim, mas quem sabe você influencia muito mais do que um digital influencer. Não é? Então, vamos falar justamente dessas ações que vem a agregar e mudar um pouquinho esse conceito. Pode ser nas mais diversas áreas. Na moda, na religião, ou sendo um milagre na vida de alguém, não é? Eu estou aqui com a Isabela Silveira, digital influencer. A Isiane Gonçalves, jornalista e idealizadora do grupo Conexão Jovem. E a Eduarda Lira, representante de medicamentos e voluntária do grupo Seja Um Milagre. Vou começar com a Isiane, que para muita gente pode ser uma polêmica, mas muito pelo contrário. Acho lindo o trabalho que você faz do grupo Conexão Jovem. São encontros que são feitos em parques da cidade ou em outras cidades também. Tem foto aí, produção? É voltado para jovens. E, na verdade, tem gente que gosta de satéia à religião, mas não tem nada a ver com... Assim, não obrigatoriamente está ligada à religião, não é, Isiane? E vocês têm mudado a vida de tantas pessoas. Poxa, que legal. Conta um pouquinho mais. Exatamente. Na verdade, a ideia surgiu dentro da igreja local, mas a ideia é justamente sair das quatro paredes da igreja e fazer um impacto fora. Então, a gente começou aí todo sábado para o Parque da Cidadania e aí a gente começava a abordar as pessoas e convidar elas para estarem com a gente. Então, a gente começava ali com uma música diferente, com uma palavra diferente que elas nunca escutaram e daqui a pouco as pessoas estavam envolvidas. E aí chegou numa proporção que a gente conseguiu estar com essas pessoas no nosso ambiente, no nosso local, conseguiu encontrar uma forma de levar essas pessoas para o que a gente vive. Mas a gente não parou de ir para as praças, para as escolas, para outras cidades, para fazer movimentos de dança, de teatro, de luau. Essa foto aí, por exemplo, a gente amanheceu o dia. Então, vocês influenciam jovens na questão da religiosidade, é isso? A gente, na verdade, a gente influencia eles a buscar valores que muitas vezes estão perdidos, né? Perfeito. Tipo assim, por exemplo, a gente tem pessoas lá que tinham pensamentos suicidas, a gente tinha pessoas que entraram em depressão, pessoas que não entendiam mais seu valor, que saíram de relacionamentos abusivos e que achavam que aquilo era sua vida, o seu Deus e que elas não tinham mais como viver. E aí, de repente, a gente que teve uma experiência com Deus e isso transformou a nossa vida, a gente consegue passar para elas e dizer, se deu certo com a gente, pode dar certo com você também. E eles têm provado isso. E eles têm provado isso, exatamente. Muito legal. A Isabela é um outro perfil, ela é uma digital influencer, com uma linguagem muito voltada para a moda, mas você saiu simplesmente daquela coisa do consumo e colocou um pouco mais da sua personalidade, não foi, Isabela? Eu costumo dizer que a autenticidade é um fator muito importante em redes sociais, porque as pessoas não querem mais saber daquele negócio meio robozinho e tal. E depois de um tempo que eu passei a reparar que as pessoas gostavam daquilo que eu postava via de regra, desrespeito à, sei lá, minha atuação, porque eu também sou atriz. Você também é atriz, é verdade. Não sou a Maria Casadeval. Gente, mas é muito parecida mesmo. As pessoas até te param, né? Não, só sempre. Mas assim, eu passei a perceber que eu tinha uma responsabilidade frente às pessoas e que elas se interessavam pelo meu cotidiano. Então, frente a isso, eu comecei a falar sobre coisas interessantes que eu gosto de escutar e fazer, ou pelo fato de eu ser estudante de direito. E eu comecei a influenciar também numa questão muito relevante, que é o empoderamento feminino que vocês estavam falando ainda agora. Eu estava para pegar na televisão e saltar e falar, é isso mesmo, está super certo e acrescentar mais alguma coisa, sabe? Bela, mas você passou por esse momento também de transformação pessoal. Quando que veio o start que você poderia influenciar através do seu estilo de vida? Quando o número de seguidores começou a crescer e pessoas vinham me perguntar a respeito de como eu estava lidando com a minha vida em certos pontos. Por exemplo, exatamente o mundo da moda cobra muito de você padrões. E é uma coisa que a gente tenta quebrar cada vez mais, né? E diante dessa situação de padrões, eu comecei a falar sobre problemas que eu já cheguei a ter, por exemplo, com compulsão alimentar. E muitas meninas vieram me trazer relatos diante disso e você percebe que, sim, a moda tem aquele fator da mutilação. E o que eu tento passar para as meninas é que moda é se sentir confortável. Moda é você se vestir como você vestir a sua personalidade. Você se aceitar de dentro para fora e não de fora para dentro. Exato. E não tentar se colocar em um padrão. É isso que faz o diferencial. E é isso que eu tento passar sempre para as meninas e para os meninos também. Muito massa. Muito massa. Agora eu quero saber da Eduarda. É muito lindo esse movimento. Também são voluntários. Normalmente são jovens, não é? Tem também o Instagram, arroba Seja Um Milagre. Como é que funciona? Raquel, o Seja Um Milagre começou há cinco anos, ficou um tempo parado. E há um ano ele foi reformulado com simplesmente um grupo de amigos que resolveu, parou e pensou. A gente tem como fazer alguma coisa pelo próximo. Como que a gente vai fazer? E aí apareceu a ideia, surge a ideia da gente chamar os voluntários. Começou com os amigos bem próximos. Cada voluntário faz uma doação de R$ 30,00 por mês só. E esse R$ 30,00 é revestido em alimentos, doação para algumas famílias. Só que assim, o grupo cresceu muito hoje. Nós somos mais de 500 voluntários. Uau! Somos três grupos de WhatsApp lotados aí. E procurando sempre convidar mais pessoas para participar, porque é um projeto tão lindo. Você já está no projeto há quanto tempo? Estou há um ano. Você foi influenciada por onde? Como que você descobriu o projeto? Raquel, eu acho que todo ser humano tem um pouquinho de ver o lado do próximo. De inquietação. De inquietação. Com a situação do outro. É, de não se acomodar e dizer assim, eu estou bem, o resto não me interessa. E aí eu já conheci algumas pessoas do próprio grupo do Seja Um Milagre. E aí eles me convidaram, Eduardo, vem com a gente. Aí a primeira ação que você vai, você chora, você se apaixona, você fica encantada. Você vê, meu Deus do céu. Eu dediquei uma manhã do meu dia. E eu consegui transformar a vida de algumas pessoas, mesmo por aquele momento, sabe? Não é só a doação de cesta básica. Não é só as atividades que a gente faz lá com as crianças. É a doação de tempo, amor e carinho e atenção. A gente recebe um carinho, é uma energia tão grande, Raquel, que a gente fala assim, meu Deus, eu consigo fazer mais do que isso, sabe? Depois que você começou, você influenciou outras pessoas a irem para o projeto? Somos quase 500 pessoas. Somos um pouco mais de 500 pessoas hoje. Porque assim, sabe, Raquel, acho que as pessoas hoje, todo mundo tem essa noção de que precisa ajudar o próximo. Só que às vezes as pessoas não sabem como. E quando vê um projeto tão bonito quanto Seja Um Milagre, realmente emociona toda vez que a gente vai falar dele. Ele realmente emociona, porque pelas fotos vocês conseguem ver o amor que a gente recebe. E eu sempre digo, a gente que faz, a gente se realiza muito mais do que quem recebe. A questão de você se doar, de você ver que o teu carinho, o teu abraço é tão bem-vindo para outras pessoas. E esse tipo de energia que tem que circular, não é, Isiane? Que é isso que vocês fazem. Quando vocês saem do ponto do conforto de vocês, de dentro da igreja, muitas vezes com ar-condicionado e tal, com pessoas relativamente conhecidas, e vão abordar alguém que muitas vezes está precisando só de um abraço. Exatamente, é que a gente estava iniciando a conversa aqui nos bastidores, né? Muitas vezes essa influência digital de muitos seguidores, de mostrar padrões elevadíssimos, na verdade, às vezes causa uma angústia em quem vê, porque ele fala, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu nunca vou conseguir ser feliz, porque acha que a felicidade é isso. Exatamente, essa felicidade é inalcançável. Mas quando você chega e você toca a pessoa e fala, olha, a gente é tudo farinha do mesmo saco. Todo mundo pode ter ansiedade, todo mundo pode ter crise. E eu já passei por isso, mas eu quero te falar que é possível você ter uma satisfação em alguém que é soberana e que a gente é uma família e que eu me importo com a sua dor, porque alguém já se importou com a minha. Fantástico. Aquilo ali se cria uma corrente, né? Em que vai passando de um para o outro e toma a proporção que está hoje. Tanto aqui, tanto aqui. Eu quero parabenizá-las, porque vocês falam da realidade de uma forma muito bonita. Então, não seja um milagre você ver. Eles vão para lugares onde as pessoas não têm condições, são pessoas pobres, mas as fotos, vocês usam das fotos, das habilidades hoje da tecnologia, para tentar mostrar esse amor. Eles estão fazendo isso lindamente. Assim também como o projeto Conexão Jovem, que eu vejo que vocês se esforçam, sabe? Para fazer uma plástica legal, porque chama a atenção do jovem. Assim como a Isabela também, então, vocês fazem com amor. E nisso está a beleza. Parabéns, viu, meninas? Continuem. A gente divulgou também todos os Instagrams delas. Sigam, compartilhem. E vamos emanar essa energia pelo mundo, porque é disso que as pessoas estão precisando. Quem quiser conferir esse bate-papo, também vai estar lá no nosso blog, no meio-norte.com.br supertop. Você pode pegar o link que vai estar no YouTube, que vai estar no nosso blog, compartilhar. Meninas, obrigada, seu meio beijo. Eu vou lá, hein? Me chama. Vamos ver vocês juntos. Está super convidada para conhecer. Eu vou, está decidido. Você vai, com certeza, você vai convidar todos os seus amigos em volta, vai influenciar todo mundo para vir também para essa corrente do bem. Está super convidada. Eu vou chamar os meus também. Olha, todos os convidados. Então vamos, vamos, está vendo? Isso sim é se influenciar, legal, né? Agora é o seguinte, vou...